Se o chão abriu sobre os seus pés e a segurança ela subiu da faixa Se as peças estão todas soltas e nada mais encaixa Algo que você não identificou e se gelia atormentar Você implora por proteção, não sabe como vai acabar Oh, crianças, isso é só o fim Esse calor insuportável não abranda o frio da alma A vida já não é mais tão segura e nada mais me acalma Oh, crianças Mas isso é só o fim É só o fim É só o fim É só É só A CIDADE NO BRASIL